Fala pessoal, vejam! Marina Sena. Para fazer o sinal utilizaremos a letra M e faremos este movimento que seria os cachos do cabelo dela. Marina Sena. Marina Sena é o nome que entrou recentemente para a nova geração de música pop brasileira. A cantora de Foz Aguda viu sua carreira bombar durante a pandemia com um grande hit, por supuesto. A cantora é natural de Tayobeiras, interior de Minas Gerais. Não esqueça de comentar, compartilhar e deixar o seu like. Até o próximo vídeo!